5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não quero me irritar. Eu aprendi que contando até 10 eu tenho mais possibilidade de me controlar. Eu estava lendo pela manhã uma entrevista do Lobão. Lobão, roqueiro! Saibas, o Lobão diz bobagens. O Lobão não diz bobagens. O Lobão fala de um modo inconveniente para muitas pessoas porque ele diz verdades. Mas ele falava de que o Brasil precisa encontrar o caminho da meritocracia. Isto é, dar a cada um segundo suas obras. Fez um trabalho bem feito? Aqui está o reconhecimento. Não fez um trabalho bem feito? Aqui está a admoestação. Digo isso para dizer o seguinte, não faz sentido que a Academia Brasileira de Letras, a casa fundada por Machado de Assis, acabe de outorgar a medalha Machado de Assis para Ronaldinho Gaúcho. Puxa, mas isto é desencorajar escritores, pensadores, gente que gosta da língua portuguesa, que escreve, que a pensa, que a melhora. Ronaldinho Gaúcho é agraciado pela Academia Brasileira de Letras com a medalha Machado de Assis. Se o Ronaldinho Gaúcho entrasse aqui agora, eu faria uma aposta com ele. Três meses do meu salário contra três do teu. Eu quero ficar rico. Então tá. Me cite dois livros que você tenha lido. Eu não estou sendo desdenhoso. E eu costumo dizer que Ronaldinho Gaúcho é um peladeiro de pátria de colégio. Nunca jogou nada. E a outorga se deve aos relevantes serviços prestados à seleção brasileira. A pátria de chuteiras, como dizia Nelson Rodrigues. Mas o que é que ele fez pelo Brasil? Professores, cientistas, assistentes sociais, gente maravilhosa, que trabalha anonimamente, que muda os rumos da sociedade. Pessoas que vão morrer anônimas, pobres, sem nenhum reconhecimento. Ronaldinho Gaúcho, agraciado com a medalha da mais alta distinção da inteligência brasileira. A medalha Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Isto me descolossua. Me tira a vontade. Me tira completamente a esperança de um Brasil melhor. Enquanto nós continuarmos a dar medalhas Cruzeiro do Sul para guerrilheiros que nunca lutaram pela democracia, pela liberdade dos povos, como o Tia Guevara, enquanto nós continuarmos a agraciar cantadores de rap, de hip-hop, não sei o que, com medalhas de distinção de Santa Catarina ou do Brasil, nós não vamos achar o caminho. E nós precisamos achar o caminho. E o caminho só pode ser encontrado pela meritocracia. Nós precisamos elevar, distinguir, premiar, honrar os bons alunos em sala de aula, os bons professores dentro da empresa e, assim, em todas as instâncias, os políticos honrados. Os há. Nós precisamos descobrir, neste garimpo da vida e das relações humanas, os verdadeiros artífices de uma sociedade melhor. Agora, a Academia Brasileira de Letras. Se reunir na pompa do fardão para dar a medalha Machado de Assis para Ronaldinho Gaúcho, eu tenho vontade de rasgar todos os meus livros e de parar de estudar verbos irregulares. Eu sou um baita de um boca aberta. O esperto é o Ronaldinho Gaúcho, que no condomínio dele não respeita ninguém. É samba, é pagode a noite inteira. Mas sabem por quê? Porque falta homem no Brasil. Homem que põe o pé na porta e diga, cala a boca, baixa o som e respeita. Ou então, me diz um livro que tu tenhas lido.